Uma canção Uma canção Uma canção A língua a gente usa pra beijar Suiza de doida de gostar E eu acho que eu vou craquer Meu nome não é Jane Tu me perdona Você Tarzan e moi Simone Patati patata Bla bla da lila wei Mais moi vou comprendre-toi Eu não entendia você Mas sem que nem um prate-romaude De drôle de langue étrangère On n'a qu'à parler Juste avec les mains Nos langues serviront À d'autres fins